O que que acontece? Eu tenho medo de, justamente, isso confundir a cabeça do povo, entendeu? É por isso que eu ainda não postei. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Você está na cozinha de sua casa? Sim, Luiz, estou na cozinha da minha casa. Obrigada, Luiz. Obrigada. Boa noite a todos. A diva não pode namorar e nem casar. Nossa, você é alguém frescando com a minha cara. Fazem publicar e escrever por cima. Domingo está de boa. É, depois eu vou tentar ver o que eu posso fazer. Acho que vai, sei lá. Se trabalha com outra coisa no TikTok, não, Reni. No momento, não. No momento, estou só nas minhas redes sociais. Não, eu faço parte de uma agência, né? E a minha agência tem um contrato direto com o TikTok. Mas eu, no dia, vou fazer um... Beleza, beleza, beleza. Beleza. Bom dia. Lanceira. Obrigada, Henrique. Obrigada. Antônio, o que você mandou, Antônio? Eu não vi. Se for boa noite, eu já respondi. Enfim. Sim, minha irmã mora comigo. Ai. Nossa, gente do céu. Tá, tipo... O Zé tá bem. Por isso que eu nunca confio no Zé. É, minha irmã, já só se aparece. Eu sei que barulho. Lembra do que falamos nos pontos que eu não puxei. E rasgo hoje a tarde sozinho. Nossa, Léo. Que isso, hein? Espero que você já esteja bem e se recuperando. Viu? Que ainda não me segue, ó, gente. Aproveitem pra me seguir. E ativa o coraçãozinho. Coraçãozinho tá... Ah, Lúcio, Diva, eu gosto muito de você. E Karina, sério. De coração, acredita em mim. Quem falou isso? O Lúcio. Eu não acredito que o Lúcio é o senhor que tá na foto de perfil. Gente, meu Instagram... Meu Insta tá na... Build o meu TikTok. E é underline Marlete Andrade. Tudo junto, gente. Então, vão lá me seguir. Aproveita e curte a foto que eu postei, viu? Curte e comenta. Marlete, eu acho que tem gente achando que a gente é namorada. Não, gente. Ela é minha irmã. Eu acho que tem. Olha esse comentário fixado. Como que a Marlete fala que ela não tem namorada, gente? Que é sua irmã. Não. Hein, obrigada pelo bolo. Não, 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 gente. Suas imaginações vão longe, hein? Vai longe. Ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Augusto. Ela é minha irmã. O que que foi? O que que tem eu? O que que é que tem eu? Parabéns dos policiais. X mais sister. O Fabio de Andrade, estação choperia jacarezinho. Boa noite, Paulo. Boa noite. Eu te desejo mesmo que Jesus renove suas forças e sua fé enquanto você dorme nessa noite. Obrigada. Obrigada. Amém. Que Deus te abençoe. Marcos. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Que mulher. Cara bonita. Obrigada. 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 Obrigada a todos pelo carinho de vocês. Ai, então. O que foi? Obrigada a todos pelo carinho de vocês. Já vão curtir a live aí. Você tá no meu... Lá em Marte. Fala a verdade. Estou mesmo. Ai, gente. Me conte aí. Como é que é ir no lugar... Aí na cidade de vocês. Me conte. Sim, eu estou de pijama agora. E tá muito quente aqui agora. E a gente está com medo de agosto. Porque se agora está quente, agosto vai ser muito pior. E o Léo Português voltou. Sou do Sul do Pará. Ai, gente. Meus planos para amanhã é ver o que é que eu vou... Soares. Juninho, obrigada. Juninho, obrigada. Eu sou a irmã da Mary. E me conte o que é que vocês estão planejando para prontar nesse final de semana. Léo, quando você gosta de rodelho. Gente, gosto. Tira na parte de vaquejado. Não gosto de vaquejado. O gosto de baixo ainda está aqui? Tira na parte de vaquejado. Você já jantou, Marlete? Gente, eu comi um pastel. Me conta o que é que vocês comeram na canta de vocês. Eu, no momento, eu comi pastão. Inclusive, estava na vontade de eu comer tódio, comer tinho. Hoje eu estrei o meu vestido. É maravilhoso. Simplesmente perfeito. E quase que eu não compro. Porque minha irmã viu no site e falou. Nossa, é lindo e tal. Compra. Aí eu peguei e fiquei tipo assim. Ah, será? Não vou comprar não. Gente, quase. Quase que eu não compro. A sorte que eu peguei. Usou tudo desde o início. O preço que eu não queria comprar. Não, mas eu... Gosto de usar Tregical. Leonardo, nunca usei não, mas... É... Muito demais. Eu... Eu quero um dia experimentar. Viajar pelo mundo todo. Isso é maravilhoso. Obrigada. Obrigada e... Obrigada pela rosa. Sim, sou solteira. Que tipo... Exato. De amor você gosta. Gosto de um fiel. Gosto de um fiel. Se você coloca duas condições... Obrigada, gente. Se você colocar a condição... Assim... Qual tipo de amor você gosta? Se você colocar fiel... Já não sobra quase ninguém. Verdade. O tipo... Qual a sua sobremesa favorita? Gente, minha sobremesa favorita... Eu acho que eu não tenho sobremesa favorita... Mas tipo assim... Porque eu gosto muito de doce. Eu gosto muito de brigadeiro. Eu tenho uma sobremesa favorita. É sorvete. Gente, sorvete é uma das minhas coisas que eu mais amo. Mas tipo assim... Não se encaixa como a minha favorita. Eu gosto muito de brigadeiro. De beijinho. Gosto bastante. Gente, eu vou casar com a pessoa... E não com o dinheiro dele, né? Mas enfim...